Fala galera, beleza? Eu sou o Marquinhos e estou de volta aqui com mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal. Se você é novo no canal já se inscreva e abaixa o sininho das notificações e deixa aquele like maroto no vídeo. E bora pro vídeo, vocês devem estar se pensando em o que está se passando aqui neste vídeo, que eu estou top 1 BR, mas se vocês entrarem no jogo eu não estou top 1 BR com essa conta, muito menos com a minha conta Marquinhos. Isso aqui galera, foi há um mês atrás, beleza? Eu estava subindo essa conta, eu consegui liderar o ranking BR em primeiro durante 7 dias, mas tipo, não fiquei os 7 dias eu em primeiro só. Sempre eu caia, um outro me passava, depois eu atacava, enfim, conseguia voltar de novo, consegui ficar em top 1 7 vezes, que eu contei. Eu tinha vários prints, mano, mas eu perdi todos os prints, que eu apaguei a pasta, acho que sem querer dos prints. Aqui eu estava com 6.041 troféus, mas eu estava com quase 6.200 troféus e eu ainda estava em top 1. Só que aí eu precisei ir no final de semana ir para a praia, aí eu fiquei sexta, sábado, domingo e uma segunda sem jogar, 4 dias. Aí a conta despencou de quase 6.200 troféus para 6.000. E aí, mano, zerou o puxo, mas tá aí, eu gravei o tutorial para vocês e também trazer os ataques que eu fiz para conseguir chegar em top 1 BR, que não foi assim tão difícil, foi fácil. O que me quebrou mesmo foi eu ter viajado, né, um final de semana, senão eu, sim, eu teria grandes chances de terminar em top 1. Eu tinha os escudos e tudo mais para usar nos últimos dias da temporada, mas, infelizmente, eu tive que viajar e aí fudeu tudo, mano. Mas vamos aqui mostrar os ataques para vocês, uns ataques top que eu fiz, mano, isso é louco. Vamos lá, né, esse layout aqui é padrão, já tá muito fácil de quebrar ele, né, sempre inicio em cima nessa quina com os heróis e com o carro, né, criando ali um afinalamento. Em seguida aqui, já inicio o meu drop, jogo uma aceleração aqui embaixo na torre do mago, para que os balões limpassem mais rápido ali, né, para que os demais balões continuassem a trajetória para o meio do layout. Os balões estão chegando ali no meio, eu joguei o clone, clonei direitinho ali, eu acho, né, balões e tudo mais. Joguei o terremoto no centro de vila, o centro de vila foi ativado, os balões ali estavam apanhando um pouquinho, né, Então eu tive que usar a habilidade do guardião um pouco antes do que eu sou acostumado a usar. Então, eu pensei que nem ia ser PT, mano, nesse ataque, mas foi de boa ali, tem um golem de gelo atrapalhando, vai travar um pouquinho as tropas. Nesse momento eu vi duas torres do mago em pé, eu pensei, opa, esse negócio aqui não vai dar bom, vai dar ruim. Mas eu tinha a rainha viva ali ainda, estava não com muita vida, mas ajudou de certa forma ali, levou a... Levou nada, né, a rainha já morreu ali na bomba, né, o guardião morreu para uma mina aérea e sobrou um pouquinho as tropas no final. Foi meio suado, mas foi um PT, né, o importante é dar PT. Então é isso aí, valia 27 troféus, meu parceiro, top de linha. Bora aqui para mais um ataque, isso não valia tantos troféus, mas enquanto o ataque vai passando, galera, eu só queria comentar aqui que eu estou muito querendo voltar a trazer mais vídeos para o canal, entendeu? Eu estou vendo aí que muita galera está pedindo, né, e eu quero voltar a fazer lives. Não quero voltar, eu quero tentar voltar a fazer, porque a minha internet não me ajuda. Então eu não posso dizer certamente quando eu vou trazer lives, é porque eu sei que eu já prometi lives várias vezes e acabei não trazendo. Então é melhor eu deixar, tipo, nada marcado. Quando der eu vou tentar fazer, se a internet ajudar, beleza? Então vocês me aguardem aí que eu vou tentar fazer umas liveszinhas aí, interagir com vocês, né. Trazer novos inscritos para o canal também, que isso ajuda, beleza? Mas, mano, vou ter que contar com a internet, porque ultimamente a internet não está lá nessas coisas, né. Não está me ajudando muito, está bem ruim. Mas vamos que vamos, né. Vamos tentar trazer aí as lives para o canal, porque a galera aí que é da antiga, lembra que era bem da hora quando eu trazia aí as lives para o canal, beleza? O ataque aqui está se chegando ao fim, né. Tem um grupo bem grande aqui de balões. Eu segurei essa fúria, né, para jogar naquela torre do mago lá em cima. Quer dizer, aqui, né, para dar uma agilizada, porque tinha um dispersor, né, que ia atrapalhar um pouquinho duas bestas. Repara que o terremoto, eu não precisei usar no centro de vila, eu joguei em cima da x-besta. É para tirar um pouquinho da vida delas. E show de bola, sobrou só o castelinho aqui no final do ataque. Tinha pouca vida. Ih, ptzão, mano. Três troféus, esse foi mais um ataque da temporada passada aí, show. E se bora quebrar mais um replay, né, replay da temporada passada. Esse layout aqui, eu acho que, eu estou usando ele até hoje, não é tão parecido, mas é o mesmo formato, né, em questão ali. Esse layout aqui, se o cara pegar amanhã, ele sempre vai dar pt, mano. Sempre, só se der um asa ao outro, porque depois que pegou, eu estou falando de Lalum. Lalum, cai muito fácil também para aquele spam lá de bruxa, lançador, né, e gigantes, cai muito fácil também. Só que aí, com esse ataque, a galera entra por baixo. Né, aqui por baixo. Eu, atacando o Lalum, sempre entro por cima. Na maioria dos layoutes que tem esse meio formato antiquinho, assim, eu entro por cima. Saiu um dragão ali do castelo. Eu acho que a minha rainha vai limpar ele, eu não sei. Mas aqui eu já inicio o meu drop e sempre jogando uma aceleração, o feitiço ali, aceleração embaixo primeiro. É, para que os balões destruam mais rápido ali as defesas, para que os balões do meio continuem a sua trajetória para o meio do layout, né. Que se rodar, meu parceiro aí, deu ruim, né. Ali o CV foi ativado, né. Assim que o CV caiu, eu usei a habilidade do grande guardião ali no momento certo. Tinha uma fúria ali para o finalzinho, taquei a fúria. Vai dar aquela agilizada, né. E o dragão estava vivo até agora, mano. Agora que eu estou vendo. Mas, eu joguei o veneno em cima ali, junto com os Lava Pop e os Servos, deu para levar de boa. Ficou meio puxado aqui, ó. Caraca, mano, quase não deu peter não, hein. Aqui no bice avançado, hein. Como diria o Marinal. Caraca, acho que fechei isso aqui no sufoco, não é não. Tem o rei do cara vivo ali. Sorte que era o rei. Se fosse a rainha dele vivo ali, já era o meu ataque. Não tinha sido peter não. Tinha passado um perrengue ali. Tinha dado uns 96, 97%. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, hein. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se não se inscreveu, pô, se inscreve aí, mano. Vai me ajudar de coração. Vou tentar trazer aí mais vídeos para o canal, beleza? Siga, galera. Curte vídeo de push. Uns ataquinhos de guerra, né. Vamos tentar trazer também. Isso aí. Tentar trazer as lives que eu vou tentar, mano. Pode deixar aqui. Eu vou tentar me forçar. Mas se não der certo, infelizmente, não posso fazer nada, né, meu parceiro? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. Tchau.